Manuzita você, domina o meu ser Seu sorriso é o sol do amanhecer Quando me abraça sinto o mundo parar É a sua voz que eu sempre quero escutar Manuzita meu amor, minha canção Juntos iremos construir a nossa paixão No compasso dessa doce melodia Seja o meu amor, minha Manuzita Manuzita você, domina o meu ser Seu sorriso é o sol do amanhecer Quando me abraça sinto o mundo parar É a sua voz que eu sempre quero escutar Manuzita meu amor, minha canção Juntos iremos construir a nossa paixão No compasso dessa doce melodia Seja o meu amor, minha Manuzita